Música Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na mesa de bairro pela TV Galega Imagem da Cidade trazendo o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje eu trouxe um jovem que escolheu uma profissão bastante difícil de ser executado. Vocês vão ver durante o programa que é muito interessante e muito complicado o trabalho que ele está exercendo aqui na nossa cidade de Blumenau. Meu convidado de hoje é o Jefferson Bennett. Tudo bem Jefferson? Tudo bem Pipão, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Jefferson, você é nascido em Blumenau? Não, em Trambuto Central. Trambuto Central. Trambuto Central. Em 84, meus pais moravam aqui em Blumenau, mas em 84, devido a enchente, eles foram para Trambuto Central. Somente nasci e... Pipão voltou? Sim, sim, sim. Só escapou da chuva. Só da chuva e da água. Então na verdade cresceu aqui. Sim, sim, cresci aqui, sim. Onde? Qual é o pai que eles moravam? Topava Norte. Depois fui um pequeno tempo para Itopava Central e depois para o Tribesto. Então mudou de escola? Sim, mudei, mudei, mudei. Estudei no João Wiedemann, estudei no Francisco Lanzer e agora estou morando na Velha. Morando na Velha. Morando na Velha. Um bairro muito bom. Muito bom. Muito bom. É o bairro das Misses. Sim, sim, sim. Fischer e... É verdade. Você já foi fisgado por uma Miss lá na Velha também, não? Não fui pela uma Miss, mas é bonita quanto uma Miss. É, Blumenau é uma cidade de moça bonita, né? Sim, sim. Eu sempre digo assim, você fica ali na Rua 15, final de expediente, segundo sai, o pessoal do escritório e loja, é um desfile de Miss. Sim, sim, sim. Parece uma passarela. Tem, tem. É verdade. Você está noivo, né? Sim, estou noivo. Como é o nome do nome dele? É Romi. Romi Zirsdorf. Ah, então é o CDT. Sim. Você é Benert, né? Benert, sim. Jefferson Benert, sim. E esse nome Jefferson sabe de onde veio, não? Pois é, não... Na verdade, até hoje não tive a curiosidade de saber de onde venho, mas provavelmente foi ou o pai ou a mãe. Mas não era para ser esse o teu nome, né? Não, não, não era. Não era. Era para ser... Na verdade era para ser Ralf, né? É. Por quê? Porque eu tenho um irmão mais velho que se chama Christian. Ah, que era mais dupla, Christian Ralf. Teu pai era fã? Não, não. Nem sei se era fã, mas eu acho que foi dica de alguém, mas não... Christian e Ralf. É, mas não foi. E você tem mais irmãos ali do Christian? Tenho, mais um por parte de pais só, né? O Wesley, que é mais novo. Ele está com 22 anos. Acho que vai fazer agora... Você está com quantos? Eu estou com 38. 38? 38. Ela nem parece, porque não se tivesse vendo. Então, obrigado. Então, você fez escola fundamental, escola municipal, né? Sim, sim, sim. E depois foi fazer... Sim, daí depois um tempo fui trabalhar na área da entrega, né? Trabalhei muito tempo na área da entrega, com vendas, pronta entrega. Ah, fazer vendas? Aqui em Blumenau, é. Aqui em Blumenau. Conta própria, não? Não, não. É distribuidora de alimento. Distribuidora de alimento. Trabalhei muito tempo. Não, não. Trabalhei na distribuidora do Vale, que ficava ali no 2 de setembro. Aí trabalhei na distribuidora Wieser, Wieser também, que ficava ali na... Para quem vai para o Belchor, ali no Fortaleza, ali. E depois um tempo, aí parei. Também já estava cansado de... Correr assim, né? É, é. E aí... Você só fez de motocicleta, de bicicleta? Não, não. De caminhão, splinter. É, é. Foi um tempo... Só cansado de subir e descer. É verdade, claro. Cansa, mas é bom conhecer bastante pessoas e tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas. E é uma experiência, né? Cada coisa que tu trabalha... E quando você cansou de trabalhar com a distribuição, você foi estudar? Não, aí eu fui... Aí trabalhei por um tempo com... Fui trabalhar na decoração de gesso. Com decoração de gesso e pintura. E aí... Aí depois também eu tive um tempo que eu fui cuidar do meu vô. Em 2013. Perto de Lages. Não, não. Em Lages. Daí vô parte de mãe, né? Padrinho vô. Eu até chamo padrinho vô carinhosamente porque além de ser meu vô, é meu padrinho. E ele estava precisando. E aí como eu tinha a oportunidade, fui cuidar dele. E aí fiquei um tempo lá cuidando, mas depois também voltei porque tinha uma tia, né? A filha que morava próximo. Ficava mais fácil também. Mas foi um tempo muito bom. E conviver e estar presente na vida dele. Foi muito bom. Você gostou da... Aí foi aí que você começou a achar o teu caminho? É, e muitas pessoas vinham e diziam que era... Talvez era essa minha profissão que eu deveria escolher pra vida e levava jeito. Mas nunca pensei, sabe, que poderia ser. Porque pensava muito que por causa de tratava de um vô, fazia, mas... Não era nada profissional. É, nada profissional. Não, não. Só pra ajudar mesmo. É, e aí... Muita gente falando. Aí eu voltei, retornei pra Blumenau. E voltei a trabalhar com pintura e decoração de gesso. E aí sim, agora que eu fiz o curso, né? Que eu fui procurar. E aí também conheci a minha noiva, que ela tem também uma avó, que convive com ela. E aí, ela muito quietinha, e aí eu comecei a visitar. E aí também a família, ela, minha sogra, também começaram a ver que poderia ser... Tinha gente, leva a gente, leva a gente. É, e aí foi. E aí eu pensando, não, né? Que não, dando uma resistência e tal. Mas, aí fui pesquisar, fui pesquisar algum instituto, algumas escolas que oferecem o curso de cuidador de pessoas idosas. E conheci o Instituto IBGEROM, que é Instituto Brasileiro de Gerontologia, né? Ele fica aqui em Blumenau. E eu pesquisei, né, antes de fazer, e vi que era o mais qualificado. Posso fazer? É, com grandes profissionais, bastante professores, né, várias áreas da área da saúde, né, psicologia, enfermagem, nutrição, né, até odonto, né, cuidado com a saúde bucal. E teve uma pastora, né, pra trabalhar parte da espiritualidade e finitude. Então, foi muito bom, foi muito bom, foi um curso muito bom. E é um curso demorado, não? Não, não, é um curso que leva ali menos de um ano. Menos de um ano? Formação. Sim, sim, e aí tem estágio, né, um curso muito completo e tem, né, tudo que a gente aprende na teoria, né, na... E tinha muitos alunos lá? Na época que eu fiz, tinha na base de uns 15 alunos. Olha, tem que é bastante, né? É, bastante, é. Já preocupado com cuidados... Sim, 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 não. E aí, você recebeu o diploma? Sim, recebi o certificado, né, sim, e aí, já, na época que eu estava fazendo o curso, eu comecei já a atender um cliente, até um amigo nosso, o Pedro Nelson, e... Ah, foi teu primeiro cliente? Foi, foi, tem um carinho todo especial, tem um carinho todo especial. E aí, foi quando eu te conheci, né, que uma vez eu fui fazer a visita pra ele, ele já estava... Sim, 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 sim. Já estava, assim, acho que mais de um ano, que ele já não estava mais reconhecendo as pessoas, né, já estava trocando. Sim, sim. E aí, você estava lá, tinha começado a trabalhar com ele, com o trabalho da Areia. Sim, sim. É, foi, foi pra mim, foi muito gratificante. É quase como cuidar de uma criança pequena, né? Pois é, é. Tem, tem, tem algumas coisas que se compara, mas é, é bem mais, bem mais que, né, sim. Agora, ele, você pegou e não, ele ainda tinha uns lampejos de... Sim, quando eu iniciei o trabalho com o seu Pedro Nelson, ele, ele já estava debilitado, já estava sem mobilidade e autonomia e com pouca comunicação, mas ainda tinha um pouco e o que ele podia, eu esforçava e estimulava pra ele, né, ter autonomia de tomar um café, de tomar uma água, de tocar até a gaita, que ele tanto gostava. É, não, tocou, tocou algumas vezes, tocou pouco, tocava pouco, mas foi... Agora, histórias do passado, ele chegou a contar pra você? Não, 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 não. Isso que eu tinha de informação era da dona Érica, esposa dele, é. Mas, não, não, mas, mas era, eu cuidava dele no período da manhã, né, e então, todos os dias, e passei momentos inesquecíveis que... E ele te reconhecia, no princípio? No princípio, não, depois, depois eu tenho certeza que ele reconhecia, porque... Sim, algumas vezes eu chegava e, né, dando bom dia, e apertava a mão e o olhar dele demonstrava, até mesmo, às vezes, quando eu, ele mesmo me chamava de amigo. Amigo, é. Amigo, amigo. E aí, eu também chamava ele de amigo e, aí, às vezes, ele já chamava, sabe, ô, amigo, bom dia, já conseguia... É um problema sério, né, você tem muitos pacientes hoje, você... Não, hoje eu tô atendendo um cliente só. Só um cliente, até agora, é, porque eu cheguei já atender quatro clientes, consegui já conciliar quatro clientes, né, em dias diferentes, horários diferentes, mas, é, precisa de dedicação, é, e... Mas, hoje, eu tô somente com um cliente. E problema semelhante, não? Não, 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 sim, sim, é. Mais lúcida. Sim, mais lúcida e... Agora, o que é mais fácil? Cuidado que tá fora da casinha, dos outros, ou aquele que ainda tá... Olha, eu acho que o mais fácil é aquele que, às vezes, que tem a mobilidade e tem a autonomia, né? É, só que, às vezes, é mais fácil de cuidar com a pessoa com uma demência, com algum tipo de demência, que aquele que não tem, tá... Que é meio teimoso. É, e teimoso e não quer realizar as atividades, sabe? Não quer obedecer. É, é verdade, é verdade, porque a gente, eu faço um trabalho todo voltado pra ter uma qualidade de vida, né? E a pessoa tem que tá, às vezes, disposta. E, às vezes, a pessoa que tá com um problema, né, neurológico, ele faz mais fácil que aquele que não tem nada. Então, vamos fazer uma pausa pra rodarmos os comerciais e, já, já, a gente volta conversando aqui com o Jefferson Bennett, porque ele, realmente, vocês estão vendo, é uma atividade ainda pouco conhecida, embora muito necessária, cada vez mais necessária, porque as gerações estão vivendo mais e, portanto, cada vez temos mais idosos do que já tivemos em outras épocas. Os nossos comerciais. Os nossos comerciais.